Para muitos, o câncer ainda é uma doença misteriosa. Mas a ciência vem estudando o assunto incansavelmente e fazendo grandes descobertas. Descobertas que estão gerando formas mais eficazes de se combater a doença. Você precisa saber o que mudou. Levou tempo até a medicina perceber que havia vários tipos de câncer que atacavam órgãos distintos e eram diferentes entre si. Foi um grande avanço. Descobrimos que cânceres que atacavam órgãos diferentes tinham causas específicas e deviam ser tratados de forma diferenciada. Mas as pesquisas avançaram ainda mais. E hoje já se sabe que existem características genéticas diferentes que determinam vários subtipos de um tumor. Por exemplo, em um grupo de pessoas com câncer de mama, as alterações genéticas são diferentes entre um tumor e outro. Isto faz com que determinadas proteínas estejam presentes em um, mas não no outro tumor. E essas proteínas determinam que o tumor pode ser mais ou menos agressivo. Ou seja, agora sabemos que existem vários subtipos de câncer de mama afetando as pessoas. Da mesma maneira, existem subtipos de câncer de pulmão, entre outros. E sabe o que isso significa? Que cada subtipo de câncer é geneticamente diferente e pode ser tratado de forma distinta. É o que chamamos de tratamento de precisão. É um tipo de tratamento mais inteligente e eficaz. É o tratamento certo para o paciente certo. A partir de diagnósticos mais precisos, é possível identificar uma proteína específica presente nas células cancerígenas do indivíduo. Com isso, pode-se adotar um medicamento que vai ter como alvo apenas aquela proteína que afeta as células do paciente. Afinal, se o câncer precisa ser combatido, quanto mais preciso for o alvo, maiores são as chances de sucesso. E sabe qual é a vantagem desse tipo de tratamento? Ele é mais eficaz e provoca menos impactos para a saúde do paciente. Proporciona maiores chances de cura com uma recuperação mais rápida e com mais qualidade de vida. Mas nem todo mundo sabe disso. Podemos mudar essa realidade e cada um pode fazer a sua parte. Todos nós precisamos estar envolvidos. Se você é um paciente de câncer ou conhece um paciente, essa informação é fundamental. É importante você saber que pode contar com outras alternativas para estabilizar ou vencer a doença. Todos os médicos precisam conhecer essas novas formas de combater o câncer e conversar com seus pacientes sobre o tema. A mídia, os jornalistas, podem nos ajudar a mostrar a real importância desse importante avanço científico. Nossas políticas públicas precisam se adequar a esse novo conceito, focando em diagnósticos e tratamentos de precisão. Um câncer é diferente dos outros. O tratamento também pode ser. Você precisa saber disso. O que você precisa saber disso. O que você precisa saber disso.